Essas imagens são de uma distribuidora de bebidas. Elas foram registradas com o celular de um telespectador indignado. A distribuidora fica no Jardim Europa, em Goiânia. A empresa já recebeu um auto de infração emitido pela AMA. O processo de embargo do local está em andamento. A DJ TNP de vida Casos de poluição sonora representam a maior parte das denúncias formalizadas nos canais da AMA. Seja poluição sonora oriunda de um estabelecimento comercial, de uma residência, de qualquer mecanismo que esteja ali de uma obra, de uma igreja, de qualquer situação que esteja prejudicando ou desrespeitando os limites de decibéis, ela pode ser alvo de autuação dos auditores fiscais. E não são apenas estabelecimentos comerciais que causam perturbação com o barulho. Nesse período de férias, é comum carros com som alto tirarem o sono de quem só quer descanso. Pensando nisso, a AMA tem intensificado o trabalho de fiscalização de poluição sonora, focando em carros de som irregulares. Só no último final de semana foram oito carros apreendidos, em um total de 30 veículos nos últimos dias. Esse caminhão guincho foi adquirido pela Agência Municipal do Meio Ambiente, justamente para fazer o transporte dos carros de som, cujo dono tenha infringido a lei ambiental e ultrapassado os 50 decibéis até as 10 da noite e 55 durante todo o dia. O carro que é apreendido é trazido para o pátio da AMA e para o dono conseguir o carro de novo, tem que pagar uma multa de 35 mil reais mais o aluguel do pátio. O trabalho agora está sendo intensificado com tolerância zero nessa questão da poluição sonora. O excesso de ruído afeta a saúde física e mental, e é considerado uma contravenção pelo artigo 54 da Lei Ambiental 9.605, e é tratado como problema social pelos males causados. Aquelas pessoas que perdem aí um pouquinho essa sensibilidade, essa noção, aí a população pode acionar a AMA através do telefone 161, ou ainda do site da Prefeitura de Goiânia, lá existe um link de atendimento, que se chama link de atendimento 156, que vai ser registrada a denúncia da mesma forma que se estivesse ligando aí no telefone 161, e a autoridade fiscal vai receber isso e vai fazer a vistoria.